A CPI, que investiga irregularidades praticadas pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD, se reuniu hoje na cidade do Rio de Janeiro. Os senadores ouviram músicos e representantes do ECAD e da União Brasileira de Compositores. Por telefone, a repórter Dinalva Ferreira tem os detalhes. Os senadores ouviram o compositor Fernando Branche, presidente da União Brasileira de Compositores, que integra o ECAD. Ele defendeu a gestão coletiva do direito autoral e criticou a intervenção do Estado nessa questão. Segundo ele, a gestão do direito autoral no Brasil é tão boa quanto a praticada em outros países. Márcio Duval, diretor do ECAD, disse que não se pode distribuir o que não se arrecada e que o grande problema do direito autoral é a inadimplência. Segundo ele, o sistema de gestão do ECAD já foi premiado por investir em tecnologia. Prêmio injusto de acordo com a cantora Fernanda Abreu, que criticou a gestão do escritório, que segundo ela funciona muito mal. Outros músicos, como o Dudu Falcão e o presidente do Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, Tim Rescala, engrossaram as críticas e defenderam a presença do Estado e a necessidade de um órgão fiscalizador. A próxima audiência pública da CPI do ECAD vai ser em Salvador. O senador Lindbergh Farias, relator da comissão, informou que deve entregar o relatório final até o dia 17 de dezembro. O Senador Lindbergh Farias.